Oi meus amores, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo incrível aqui no canal e o papo de hoje é o seguinte coisas que você não deve fazer quando ele sumir. Se o boy parou de falar com você, se ele se afastou, se a relação esfriou não faça isso. Fica comigo até o final desse vídeo, mas antes disso não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações deixar o seu like e me seguir lá no Instagram porque tem conteúdo exclusivo pra você diariamente, tá certo? E ó, pra você que caiu de paraquedas aqui nesse canal, seja muito bem-vinda. Eu sou a Mila Murta, expert em relacionamento e tô aqui pra te ajudar a atrair e viver o relacionamento do jeitinho que você merece. Então bora pro que interessa, bora pro assunto de hoje. Antes de começar, eu tava vendo na hora que eu fui colocar meu microfone que eu coloquei a minha blusa ao contrário, Brasil. É isso aí, entendeu? Só que eu tô com preguiça de destrocar ela, então vamos com a blusa ao avesso. Ao avesso não, ao contrário. Pelo menos não tá com a etiqueta aparecendo. Mas enfim. Bora lá. O que você não deve fazer quando o boy sumir, tá? A primeira coisa que a mulherada faz é o quê? Ficar em cima. Ficar insistindo. Ficar querendo chamar atenção. Então ela vai lá, manda mensagem. Ela vai lá e conversa no Instagram, conversa no WhatsApp. Aí fica em cima do cara. Aí o cara tá monossilábico. O cara tá deixando a coisa esfriar e a mulher tá ali marcando o território. Ou seja, demonstrando desespero. Aí você vê que o tempo todo ela começa a fazer coisas para chamar atenção que vão muito além de ir lá e conversar com ele. Ela liga pra ele. Ela pergunta se ela fez algo de errado. Aí começa a bater aquela insegurança, né? Eu fiz algo de errado. Você tá diferente. Aconteceu alguma coisa? Se precisar de mim, tô aqui, tá? Ah, então ela se coloca muito à disposição desse cara que tá cagando pra ela, que não tá nem aí pra ela. Então assim, o cara tá tentando se afastar e você está correndo atrás. Lembre de uma coisa na sua vida. Se você precisa correr atrás de alguém é porque essa pessoa está fugindo de você. Essa pessoa está fugindo de você. Se essa pessoa está te evitando, se você sente que tá atrapalhando essa pessoa, que tá sendo inconveniente. Geralmente quem tá sendo inconveniente não percebe. Mas assim, se você sente que essa pessoa não tá à vontade com isso, é melhor deixar pra lá. Mila, mas por que? Eu quero entender o que aconteceu e não sei o que. Cara, é simplesmente esse cara não tá interessado. Dificilmente esse cara vai ser transparente o suficiente, até porque ele é um ficante, ele é um contatinho. Vocês não têm nada, vocês não têm um compromisso. Ele vai deixar claro o que aconteceu. E na maioria das vezes é desinteresse, puro. Não importa se tem alguém, se ele tá ficando conhecendo outra pessoa, ou se simplesmente ele não quer ficar com você. O que importa é que não vai rolar. Então pare de insistir. Não fique em cima, tá? Outra coisa que normalmente as mulheres desesperadas fazem, deixa eu ligar meu ar aqui que eu tô sentindo calor. O que a mulher desesperada faz? Quer chamar atenção, né? Aí ela começa a postar muita coisa no Instagram pra chamar atenção desse cara. Tudo o que vai definir isso é a sua intenção. Quando você posta indireta, quando você começa a querer alfinetar ele e fica esperando ele visualizar seus stories. Ou quando você finge que tá sendo mimado por alguém, né? Por exemplo, eu já vi mulher que finge que ganhou presente de chocolate de outra pessoa pra fazer com que esse cara entenda que tem outra pessoa dando em cima dela. Ou ela posta ali uma foto de um jantar, às vezes ela saiu com a amiga dela ou com o amigo gay dela e não. Aí ela finge que ela tá de casal com outro cara. Então ela quer despertar a atenção desse cara fingindo algo que não tá acontecendo. No fundo é o desespero de não ter que lidar com a rejeição. É buscar a validação desse cara. Às vezes esse cara nem dá atenção, não se importa com essa tentativa dela de ser vista. Mas a simples visualização do story, a simples curtida, a reação, às vezes a palminha desse cara, pra ela já é um motivo pra ficar alimentando aquele sentimento. Então se você anda postando coisas pra chamar a atenção de alguém, reveja. Reveja. Porque é a mesma atitude de correr atrás de quem está fugindo de você. De quem está te evitando. De quem tá muito bem sem você. Porque pensa comigo, esse cara investiu, investiu, investiu em você. Num belo dia ele parou de investir, ele conversava com você todos os dias. Ele te chamava pra sair, ele fazia parte da sua rotina. Do nada ele se afastou é o que? Desinteresse, gente. Desinteresse. Esse cara tá tendo a vida normal. Esse cara tá ali postando normal. Você esbarra com ele nos lugares, tá vendo que a vida dele está completamente normal. Ele tem internet, ele tem acesso, ele sabe seu endereço, ele tem seu número. Mas por que ele não te procura? Porque ele não quer. Tá? Então não esteja disponível, não corra atrás, não invista em uma pessoa que não te dá retorno. Em uma pessoa que não enxerga um futuro com você. Eu sei que dói, né? Eu sei que é difícil, não é fácil. Mas a gente tem que entender que as coisas são como são. Então, ficar em cima só vai reforçar o quanto você se importa. E só vai inflar o ego desse cara. Só vai fazer esse cara entender que você tá ali entregue pra ele. Você tá ali à disposição dele. E quando o cara se sente muito seguro a esse ponto, a tendência é ele só te usar, te enrolar. Ou ele simplesmente perder o interesse. Porque os homens gostam de conquistar. Os homens gostam de desafio. E não só isso, tá? Tem a questão da compatibilidade que tem um peso muito grande. Não só o desafio. Mas às vezes você tá ali, né? Projetando nele aquele cara que você sempre quis. Quando na verdade esse cara não tem nada a ver com você. Talvez você não enxergue isso. Mas ele enxergue que vocês não são compatíveis. Ou talvez ele enxergue que você tá desesperada. Que você não tá preparada pra viver o relacionamento. Ou simplesmente ele não se sente atraído por você. Então independente das razões que fizeram ele se afastar. O importante é você não correr atrás. Não insistir. Então pare de ficar relendo as mensagens dele antigas. Pare de ficar acompanhando a vida dele. Pare de ficar biscoitando ele. Pare de ficar dando atenção. Dando audiência. Certo? Vá viver a sua vida. Tire ele do pedestal. Nesse momento, por mais que não tenha acontecido nenhuma briga. Simplesmente foi aquela pessoa que se afastou do nada. O melhor é silenciar. Por que silenciar? Porque você não vai continuar alimentando ali aquele sentimento. Você não vai continuar sofrendo. Você não vai dar oportunidades pra essa pessoa estragar com o seu dia. Em que sentido eu tô falando? Porque quando a gente tá envolvida e a pessoa se afasta da gente, a gente fica querendo encontrar um porquê. Então tudo que esse cara fizer, você vai tirar uma interpretação que muitas vezes pode te magoar. Que pode ter sentido sim, mas pode não ter sentido. Independente se ele tá com alguém, se ele não tá com alguém, se ele tá curtindo, se ele não tá. Ficar acompanhando o que ele tá fazendo e como ele tá vivendo a vida dele sem você, só vai te machucar cada vez mais. Então pra que continuar com o hábito que tá te fazendo mal? Certo? O melhor a se fazer é se distanciar, se afastar, parar de acompanhar os amigos, ele parar de ficar stalkeando. E por isso silenciar é bom, porque as publicações dele não vão chegar pra você. E aí você vai se blindar dessas surpresas aí, dessas interpretações que vão acabar te deixando mal. Tá? Então toque a sua vida, tenha a sua programação, curta a sua própria companhia, se distraia, vá ler um livro, vá ao cinema. Tenha uma programação de fato interessante pra que você não fique com a cabeça vazia pensando nele, no que ele tá fazendo, por que ele não te convidou, por que ele não te ligou. Não se coloque em banco de espera. Siga em frente. Você foi feita para mais. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e eu quero aproveitar pra te fazer um convite especial, que é pra FPM Academy, que é a minha plataforma de desenvolvimento pessoal voltada pra mulheres que querem se tornar a sua melhor versão. Lá é o melhor lugar pra você se fortalecer, pra aprender a se valorizar, a se amar, a focar na sua própria vida, a superar esse rolo que não virou namoro, certo? E seguir em frente. Porque é isso, a vida vai pra frente, algumas pessoas têm que ficar. Onde estão? Então, pare de insistir, pare de olhar pra trás. Essa pessoa já foi. Agora é você. Você é a sua única garantia, você é o seu melhor investimento, tá? Lá é um lugar onde você vai investir no seu desenvolvimento pessoal. E é isso que vai te deixar muito mais atraente, interessante, e vai fazer você entender que você não precisa de alguém que está feliz sem você. Tá bom? Então, pra mais informações, é só clicar no link na descrição desse vídeo e saiba mais. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.